Olá, Nono Ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções. Primeira questão temos assim. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então, nesse caso, vamos identificar, tá certo, que o capital aí é R$ 1.200, a taxa de 2% ao mês e o tempo é de 14 meses. Então, vamos utilizar a fórmula de juros, que é o CIT sobre 100, transformando aí já a taxa para uma fração centesimal. Então, aqui só faz substituir o C de capital por R$ 1.200, vezes o I, que é a taxa de 2%, vezes o tempo, que é de R$ 14.000, sobre 100. Onde vocês poderiam aí, para facilitar, ter cortado os dois zeros de R$ 1.200 com os dois zeros e o 100 do divisor. Então, ficaria 12 vezes 2, que é 24. 24 vezes 14, que é igual a R$ 336, que seria, no caso, o juros. Para saber o montante, vocês sabem que montante nada mais é do que capital mais juros. Como o capital foi de R$ 1.200, mais os juros que eu acabei de encontrar de R$ 336, então o montante será de R$ 1.536. Ok? Segunda questão, um capital aplicado a juros simples durante dois anos, sob a taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de R$ 26.950. Então, determina o valor do capital aplicado. Então, sabemos que o montante nada mais é do que o capital mais os juros. Então, substituindo aí os juros pela sua fórmula e fatorando, eu chego a essa fórmula aqui, que é o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i vezes a taxa, tá certo? Então, aqui eu só fiz simplesmente fatorar, tá bom? Para ficar mais simplificado possível. Então, sabemos que o montante é de R$ 26.950, tá certo? Sabemos que o tempo é de dois anos. Como a taxa aqui está ao mês, eu transformei dois anos para meses. Sabendo que um ano equivale a 12 meses, então dois anos serão 24 meses. Transformei aqui a taxa de 5% primeiramente para uma fração centesimal. Esse símbolo de porcento representa uma fração com o denominador 100, 100 centésimos. Transformando para um número decimal, seria 0,05. E eu quero saber o capital. Então, agora, pegando a fórmula e substituindo, o M de montante por R$ 26.950, igual ao C, que é o capital, vezes, abre parênteses, 1 mais o i, que é a taxa, que no caso é 0,05, vezes o tempo, que é de 24 meses. Então, aqui o que foi que eu fiz? Multipliquei logo 0,05 vezes 24, que é igual a 1,2. 1,2 mais 1, 2,2. 2,2 vezes C dá 2,2 C. Então, nesse caso, o 2,2 que está multiplicando com C passa a ser divisor de R$ 26.950. Então, efetuando essa divisão, vocês iriam encontrar que o capital seria de R$ 12.250. Esse é o capital inicial da aplicação, R$ 12.250. Terceira questão. Um investidor aplicou a quantia de R$ 500 em um fundo de investimento que opera num regime de juros simples. Após seis meses, o investidor verificou que o montante era de R$ 560. Então, qual a taxa de juros desse fundo de investimento? Então, aqui o capital, que é o C, foi de R$ 500. O montante, que é o M, tá certo? Foi de R$ 560. O tempo, tá certo? O T foi de seis meses. Então, aqui calculando os juros da aplicação, nós temos que os juros serão o quê? O montante menos o capital. Será a diferença entre o montante e o capital, tá certo? Então, o montante aqui, que foi de R$ 560, e o capital foi de R$ 500. Então, R$ 560 menos R$ 500, então, é igual a R$ 60, R$ 60 será os juros. Então, aplicando na fórmula, que no caso, a fórmula aqui é o CIT, tá certo? Então, aqui, eu tenho que os juros, foi R$ 60, eu tenho que o capital foi R$ 500. Eu quero saber qual foi a taxa, que eu não sei, mas sei que o tempo foi seis. Então, aqui, R$ 500 vezes seis, R$ 3.000. Então, fica R$ 60 é igual a R$ 3.000. Isolei o I, será igual a R$ 60, dividido por R$ 3.000. Efetuando aí essa divisão, porque o R$ 3.000 que estava multiplicando com I, passa a ser divisor de R$ 60, efetuando aí essa divisão, será igual a 0,02. Então, está em número decimal, a taxa tem que estar em porcentagem. Então, para transformar para uma porcentagem, basta multiplicar por R$ 100, fazendo a vírgula se deslocar para a direita, duas unidades. Então, isso corresponde a 2%. Logo, a taxa de juros do fundo de investimento é igual a 2%, tá certo? Então, agora, na quarta questão, diz assim. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês, durante cinco meses. E, em seguida, o montante foi aplicado durante mais cinco meses, a juros simples de 4% ao mês. São duas aplicações aí, tá certo? No final dos dez meses, o novo montante foi de R$ 234. Então, qual o valor da quantia, tá certo? Aplicada inicialmente. Então, temos aí a primeira taxa, tá certo? Foi de 6% ao mês, transformei aqui para um número decimal, que será igual a 0,06. O tempo, tá certo? Que foram de cinco meses. Então, nesse caso, para encontrar aí os juros, eu fiz o seguinte, eu não sei qual é o capital nessa primeira aplicação. Então, no caso, substituir a taxa por 0,06, o tempo por 5. Então, multiplicando aí 0,06 vezes 5, dá igual a 0,3C, tá certo? Então, aqui, por enquanto, fica reservado, porque aí não tem como eu encontrar aí quem é esses juros, porque eu não sei quem é o capital. Então, sabendo que o montante nada mais é do que o capital mais os juros, eu substituí aí os juros por 0,3, tá certo? Então, aqui, somando C mais 0,3C. Então, o montante, nessa primeira aplicação, foi de 1,3C, tá certo? Foi o montante. Os juros foram de 0,3C e o montante foi de 1,3C, tá certo? Agora, na segunda aplicação, nós temos que o capital agora será esse montante, que será 1,3C, tá certo? Nós temos que a taxa foi de 4% ao mês, transformei para o número decimal, ficou igual a 0,04. A taxa, tá certo? Foram de 5 meses, porque aqui, ó, fala mais 5 meses. Então, vamos encontrar os juros. Então, os juros, que é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, o capital aí, que foi de 1,3C, tá certo? Vezes a taxa, que foi 0,04, vezes o tempo. Então, efetuando aí essa multiplicação, então, eu tenho que os juros foram de 0,26C. Então, para encontrar esse montante, nós utilizamos essa fórmula aqui, que é o montante é igual ao capital mais os juros. Mas, nessa segunda aplicação, já foi fornecido o montante, que foi de 234 reais, mais o capital, tá certo? O capital, que foi de 1,3C, mais os juros que eu acabei de encontrar, que foi 0,26C, tá certo? Então, aqui, o capital, que foi 1,3C, mais os juros, que foi 0,26C. Então, aqui, eu posso efetuar essa soma, porque esses dois termos são semelhantes. Então, aí, nesse caso, eu ia somar apenas os coeficientes, colocando vírgula debaixo de vírgula. Repeti aqui o 234, igual a 1,3 mais 0,26, é igual a 1,56C. Isolei o C, o 1,56, que estava multiplicando com C, passou a ser divisor de 234. Efetuando aí essa divisão, eu tenho que o capital foi de 150, então, o capital inicial é de 150 reais, ok? Quinta questão. Um investidor aplica mil reais a juros simples de 3% ao mês, então, determina o valor recebido após um ano. Então, temos aí o capital, tá certo? Que é, no caso, de mil reais. Temos aí a taxa, que é de 3% ao mês. E aí, ele quer saber qual será o valor recebido após um ano. Um ano, como aqui a taxa está em mês, então, um ano equivale a quê? A 12 meses. Sempre a taxa e o tempo tem que estar com a mesma unidade de tempo, tá certo? Então, aqui, vou aplicar essa fórmula aqui, que é o CIT sobre 100, transformando logo a taxa para uma fração centesimal. Então, substituindo aí o C de capital por mil, vezes a taxa, tá certo? Que foi 3, vezes o tempo, que foi 12, sobre 100. Posso cortar dois zeros do mil com dois zeros do 100, do divisor. Então, ficou, no caso, 10 vezes 3, vezes 12. Onde 10 vezes 3 é 30. 30 vezes 12, que é igual a 360. 360, que seria dividido por 1, é igual a 360. Então, 360 é os juros. Para saber o montante, que é o que a questão quer saber, determina o valor recebido, então, é o montante. Então, para saber o montante, o montante que é o capital mais os juros. O capital foi mil reais, mais os juros de 360 reais. Então, mil reais mais 360 é igual a 1.360. Então, o valor recebido será de 1.360 reais. Ok? Sexta questão. Calcula o juro que renderá um capital de 15 mil reais, aplicado a uma taxa de juros simples, de 12% ao ano, durante seis meses. Então, nós temos aqui que o capital foi de 15 mil, a taxa foi de 12% ao ano. Coloquei aqui ao mês, mas é ao ano, tá certo, gente? Aqui, ao ano. Então, transformei esse 12% para um número decimal, que será igual a 0,12, o tempo aí que foi de seis meses, tá certo? Então, transformei seis meses para ano. Então, basta vocês dividirem, no caso, o 6 por 12, que será igual a 0,5, tá certo? Para transformar meses para anos, basta dividir o tempo que está em meses por 12. Então, aqui, seis meses dividido por 12 é igual a 0,5. Então, vocês sabem que, nesse caso, para encontrar aí os juros, vocês iriam aplicar a fórmula do CIT. Nesse caso, não será sobre 100, porque eu já expressei aqui a porcentagem na forma decimal. Então, não precisa ser sobre 100. Então, será 15 mil vezes a taxa, que é 0,12, vezes o tempo, que é 0,5. Efetuando aí essas multiplicações, eu tenho que os juros serão de 90 mil. Então, os juros serão de 90 mil reais, tá certo? Sétima questão, tem assim. O capital de 7.500 foi aplicado em um investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Então, qual será o saldo dessa aplicação após seis meses? Então, temos que o capital foi de 7.500, temos que a taxa foi de 5% ao mês, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu transformei logo para um número decimal, que é igual a 0,05. O tempo que foi de seis meses, vejam que tanto a taxa quanto o tempo estão na mesma unidade de tempo. Então, aqui, calculando os juros, então, como, nesse caso, eu já transformei a taxa para um número decimal, então, não precisa ser sobre 100, tá certo? Vocês têm essas duas opções. Transformar logo a taxa para um número decimal, e fazer aqui, no caso, a aplicação da fórmula 100, 6 sobre 100, ou utilizar essa fórmula aqui, o CIT sobre 100. Então, aí, vocês não iriam transformar a taxa, tá certo? Para um número decimal, ok? Então, aqui, como eu transformei, então, basta aplicar o CIT. O CIT, no caso, o capital, que é o 7.500, vezes a taxa, que é de 0,05, vezes o tempo, que é 6. Então, fazendo aqui essas multiplicações, eu tenho que os juros serão igual a 2.250. Vejam que essa é uma questão de alternativa. Então, cuidado, muita gente marcaria a letra A, mas a questão não perguntou os juros, e sim, qual será o saldo dessa aplicação após 6 meses? Quer saber o montante? Então, o montante, que é o capital mais os juros, o capital, que foi 7.500, mais os juros, que foi 2.250. Efetuando aí a soma entre esses dois valores, eu tenho que o montante foi de 9.750 reais. Então, o saldo dessa aplicação após 6 meses será de 9.750 reais. Então, a alternativa correta aí seria a letra C, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e enviarem lá no meu direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!